Gente, estamos aqui hoje na segunda queima do alho, um evento bem eficiente que vai misturar música e gastronomia. Pensa numa mistura boa demais da conta. E aí a gente vai mostrar tudinho pra você que tá aí sempre ligado com a gente, seja pelo radinho, seja pelas redes sociais ou pelo nosso canal do YouTube. Vem com a gente. Por aqui nós temos o espaço Kids pra criançada brincar à vontade, enquanto os pais aproveitam lá dentro e curtem o show. Temos também estacionamento, doces, bebidas e muita comida gostosa. E falando em comida gostosa, por aqui muita comida gostosa sendo servida, mas a gente vai falar com ele, o Milton Narita, que é da maçonaria, é um dos organizadores do evento e vai falar com a gente. Eu acredito que vocês superaram muitas expectativas, né Milton? Sem dúvida. Os nossos amigos da Máximo Paranaíba, né, que também tem muitos colaboradores aqui da cidade do Rio Paranaíba, nossa vizinha. E São Gotardo tá abrindo esse evento pra ajuda do Hospital do Amor, né, que é a entidade, vamos dizer, central do nosso foco central. Mas assim, o fato de ter superado a expectativa é que cerca de 30 minutos atrás a gente teve que fechar a bilheteria. Que como o nosso evento engloba open food, que é o arroz tropeiro, o feijão gordo, então acaba que a gente tem uma limitação na comida. Bebida não, depois o show vai seguir com muita bebida ainda, tem mais um show depois. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos com a Raíssa Costa, né, que é sangotardense, e veio pra cá pra brilhantar essa festa. Então assim, é uma satisfação enorme ter tantos colaboradores e todos que vieram pra cá com o bilhete, e está doando uma parte pra essas entidades. São três entidades que serão beneficiadas, é isso? Sim. A entidade Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos, é o foco central nosso. Mas nós temos outras duas entidades, que é uma associação de ação humanitária que existe em São Gotardo, que faz os agendamentos, os encaminhamentos dos portadores de câncer. Então isso é pra facilitar. E não só isso, lá tem fisioterapeuta, lá tem psicólogo. Então essa associação merece todos os cuidados de todos. E a terceira entidade é uma casa de apoio que foi criada na cidade de Barretos pela maçonaria. Então uma parte também vai pra eles. Pra hoje não adianta mais a gente fazer convite pro pessoal vir, porque já encerrou tudo, mas ano que vem tem mais e promete, né? Exatamente. Quem tá pensando em vir agora vai perder um show, que é da Raíssa, e vai perder o outro, que é o show do momento, que é o Dino Fonseca, que vem aí com flashback. E talvez isso também tenha atraído muita gente, porque pelas conversas o pessoal falou assim, eu tô vindo por causa do show. Maravilha. Milton, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo evento, tá sendo sucesso total. E ano que vem a gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser. É, a gente que agradece as aberturas, né, que a Paranaíba Máximos fez pra gente. A gente participou de um programa lá, ao vivo, fez o convite, e tem muita gente do Rio Paranaíba aqui prestigiando. Isso é maravilhoso, isso mostra o poder da rádio de vocês. Então, os nossos agradecimentos pela abertura dessa oportunidade, e mais do que isso, né, a presença de vocês aqui. Ok? Muito obrigado a todos. Música Gente, pensa numa mulher que canta e encanta. A mulher arrasa, tem um boizeirão. O que que é isso, Raíssa? Você deu o seu tudo ali no palco, hein? Gente, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Um beijo pra vocês. Diz pra mim, Raquel, você gostou do show? Amei. Fico muito feliz com isso. A gente sempre trabalhando pra melhorar cada dia mais o nosso show, dar o nosso máximo. Hoje eu fiquei um pouco, um pouco não, vou falar a verdade. Fiquei bastante nervosa, porque cantar na nossa cidade de Natal é uma sensação diferente. Como eu falei pra todo mundo aqui, falei no palco, é isso ainda, que pra mim, uma das minhas maiores realizações profissionais e pessoais, será quando eu puder fazer um show nesse palco principal da Fena 100. E pra mim vai ser muito mais importante do que se um dia eu chegar na festa do Pião de Barretos, porque é minha casa. E falando em Barretos, hoje você mora em Barretos, mas como você disse, você nasceu aqui em São Gotardo, então é diferente fazer show pra cidade onde a gente nasceu, pras pessoas que a gente conhece. Inclusive eu soube que você recebeu muitos mimos, buquês, presentes, abraços. Gente, primeiro, é muito difícil, é muito difícil a gente cantar pra nossa cidade, é muito difícil. Em Barretos a gente tem uma sensação, é linda, a energia de Barretos é diferente, mas São Gotardo vai ser sempre a minha casa, a minha primeira casa. E eu recebi muito, muito amor, muito carinho de todo mundo aqui. Foi lindo, os maçons, um beijo pela recepção. Recebi um buquê de flor maravilhoso, traz aqui que eu quero mostrar. Recebi um buquê de flor, recebi uma cesta maravilhosa, a recepção foi incrível. Muito obrigada, gente, de coração. E eu acho, gente, que o talento vem de sangue, porque eu soube que você é sobrinha do Ciro, e inclusive o Ciro participou do nosso festival musical, arrasou o Ciro e o Dilon, uma dupla maravilhosa. Eles cantaram e encantaram o pessoal também. E depois a gente teve uma entrevista bem bacana com eles. E você é sobrinha do Ciro? Eu sou do Ciro e do Dilon também, né? Sou sobrinha deles. O meu pai também cantava, que há muito tempo atrás, antes da Raíssa, de 2004, nascer, meu pai também cantava, chamava Grife do Samba. Muita gente lembra dele ainda cantando, o Césel gosta. Então é de família, é de sangue, tá no sangue. Amar cantar, amar o público, levar amor nas músicas, tá no sangue, tá no sangue. Tá explicado então, gente. Por isso foi aquela energia total no palco. Raíssa, a gente espera que você volte no palco da FENACEN e em vários outros palcos. Sucesso, viu? Muito obrigada, gente. Se Deus quiser, até o próximo ano. Obrigada, São Gotardo. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela recepção. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela recepção que você teve comigo também. Foi incrível. Muito obrigada, gente. Valeu demais. Obrigada, gente. 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 Gente, vamos falar com ele agora, Dino Fonsica, o carinha que tá bombando em todo o Brasil, ele canta com a alma e abala os corações, bem-vindo à nossa região, Dino. Obrigado, brigadão. São Gotardo é sempre um prazer estar aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, mas eu fiz show demais aqui, fiz muito casamento aqui, fiz muito evento quando tinha um cabanas ali, lembra do Cabanas, do Wilson? Toquei demais ali, então São Gotardo tem, toquei no clube também, esqueci o nome do clube agora, mas já fiz alguns eventos no clube, então São Gotardo tem um espaço cativo no meu coração, na nossa história, então é sempre muito bom estar de volta. Dino, você tem alguns sucessos autorais, mas você também tem algumas regravações de sucessos internacionais, nacionais, que mexem muito com a galera, o que te inspira a cantar com tanta paixão? Na verdade, o que inspira é a gente sempre selecionar coisas que a gente gosta de cantar de verdade, de tocar, né? Então a nossa prioridade sempre é fazer com que a nossa verdade transpareça na interpretação, né? E a gente usa como esse mecanismo simplesmente cantar aquilo que faz sentido pra gente. Então, eu sou um amante do rock, do pop rock, internacional, nacional também, só que eu gosto muito de música antiga, né? Música dos anos 80, comecinho dos anos 90 ali, é uma década que eu sempre cantei a minha vida inteira, né? Então a grande diferença é isso, é que a gente canta a nossa verdade mesmo, que faz sentido no coração. E rolaria uma palinha aí pros nossos ouvintes? Sem nada, sim. A capela, vambora! É isso aí. Obrigada, viu? Sucesso sempre. Obrigado, Paranaíba. Um beijão pra vocês. Música 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 Música